Bom dia pessoal, bem-vindo de volta ao canal de Raid with Sloan, espero que esteja tudo bem com vocês, aqui comigo está tudo ótimo. Hoje viemos aqui visitar a Senhora da Estrela, pertencente aqui à Redinha, uma zona muito bonita com vistas espetaculares. Vejam aqui estas imagens fabulásticas, aqui da encosta da montanha. Aqui é a igreja da Senhora da Estrela que está no meio das pedras da montanha, no meio da rocha da montanha, um sítio muito louco, eu já vos mostro lá, só queria-vos mostrar estas vistas com este sol. Eu acho que não é bem-vindo. Isso lá em Baixas Aldeias, respeita, e aqui para vocês terem uma ideia, esta é a tal capela que eu estou a falar, da Senhora da Estrela, aqui no meio da rocha da montanha, é que vieram fazer uma capela, espetáculo que tem aqui, o queimador das velas, onde muita gente vem aqui até fazer precisões a pé, rocha dura, como é que foram fazer uma capela no meio de uma rocha dura assim. Aqui para a imagem da Nossa Senhora. Aqui para subir as escadas para andar de cima, ver a vista mesmo daqui. Aqui para subir as escadas para andar de cima, ver a vista mesmo daqui. da entrada da capela, ver o que é que se consegue ver de lá. Se tiver aí muito precedido, vamos só para mim. Vamos ver se esteja visto. Isto é tudo o que se consegue ver da porta da igreja. Tchau. 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 Vou aqui mais para andar de cima, subir mais uns graus. Não sei o que vocês vão achar, está bonita a igreja e as vistas. Vem aqui para estas imagens, digam lá onde é que vocês encontram disto. Desculpem lá para a minha retiração afogando, mas é subir aqui os graus todos. Desculpem lá para a minha retiração afogando. Aqui a parte traseira da capela, tenho muito pena, não dá para entrar, está fechada. Mas só para viver estas vistas com este solo, esta hora, vale tudo. Eu já li um buraquinho, mas se calhar não consigo subir para lá. Já está ali uma gruta, vamos ver se consigo subir por aqui. Sem uma tira para o chão, de preferência. Vamos aqui nos aventurar no meio das pedras. Mais pessoas a virem para aqui, está a ver isto. Aqui uma gruta, espetáculo. Aqui uma gruta, muito engraçado. Aqui uma gruta, muito engraçado. Aqui uma gruta, muito engraçado. Estão a gostar. Isto pertence à radinha, a razona de Pombal. Um sítio muito bonito para quem não conhece. Venham visitar, não perdem nada por isso. Bem pelo contrário. Isso, Clarjut. Mais um sítio muito bonito para quem não conhece. For buddyodo, umятinho mais de esperança. Também vemos para um sítio, isso. Vamos falar à morte por perto dela. Estou aliada por 피부�as. Antes de десяter. Um... Voltou aqui vamos embora. Boas tardes, é aqui, as grudas que sofrem. Aqui as caminhas em pedra, as escadas em pedra que eles estiverem a fazer. Aqui é muito louco, mas nada tão bonito como estas vistas. Aqui é um pouco mais animais para frente. Isto é uma zona onde também muita gente vem fazer escalada, rapel, isto tem grutas, tem sítios muito bonitos, pode-se ver mais escondidinhos. Para quem gosta desse tipo de atividades, aqui também é um sítio muito bom para isso. Esta serra toda aqui, da Serra do Sicó, tem muita atividade desse tipo. Mais uma gruta, está mais difícil de acesso para mim. Isto que estou a segurar, vou tentar passar aqui e ver se consigo lá ir. Olha se consegui. Tem aqui umas grutasitas. Testa-feira. Um... 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 Meio só para ouvir. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto